O meu objetivo maior é fazer um mandato digno, como eu tenho feito, estou fazendo no caso, como deputado federal, tenho oito anos aí para retribuir essa confiança que esses quase 4 milhões e 700 mil votos, 4 milhões e 700 mil pessoas depositarem em mim com o seu voto. Então, assim, a minha responsabilidade é muito grande. Eu não tenho, assim, para te dizer uma coisa específica. O meu objetivo nesses próximos anos como senador é fazer um bom trabalho em defesa do Brasil e especificamente em defesa do nosso estado do Rio de Janeiro. E o mais importante também é o esporte. Como eu vim do esporte, eu não poderia deixar de lutar por essa bandeira. E continuar um cara combativo, fiscalizador e fazer a política que eu entendo que é correta, que eu tenho certeza que eu vou ter oito anos aí também de sucesso como eu tive esses quase 4 de deputado. Eu estou hoje neutro e torcendo, como qualquer brasileiro, para que o próximo presidente da República, independente que seja Dilma, que vai ter que mudar o seu modo de governar. E se for o próximo, que é o Aécio, também olhar mais para as pessoas que mais precisam, mais necessitadas e fazer uma política diferente para o nosso país, que é do jeito que está. Principalmente essa corrupção e essa impunidade não podem continuar.